Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Marcelo, estamos de volta com Oxygen Not Included da nossa mini base e eu lembrei de um pequeno detalhe, um pequeno detalhezinho que eu não construí o grande monumento nessa base. Então eu preciso ir buscar Obsidiana pra fazer isso, então eu já quero começar esse episódio já alterando este foguete aqui. Pra eu... eu consigo levar 3 alas de carga a 20 mil de distância, que seria aqui, tem Obsidiana, eu consigo trazer uma boa quantidade de Obsidiana com 3 alas de carga, com hidrogênio. Esse foguete ele vai ter 3 alas de carga, um tanque, um desse, um motor eu tenho que trocar, desmontar o motor, isso aqui eu tenho que desmontar, ou não, só tenho que esvaziar. Esvazia, deixa eu desconectar aqui. Eu acho que eu tenho que tirar esse bloco daqui, porque eu quero encher isso aqui agora de petróleo. Petróleo não, de hidrogênio. Então vamos tirar aqui o petróleo. Se cair lá embaixo não tem problema, o... O... Como é que é o nome dele ali? Ah não, aqui eles vão... Ah, droga, já foi. Aqui eu ia descer aqui, porque eles estão pingando ali, mas vai demorar bastante também, né? O sweep lá embaixo, ele seca ali. Então vamos lá. Eu preciso de um motor a hidrogênio. Motorzão a hidrogênio. Aqui então. Eu preciso de... Hidrogênio. Eu preciso de 813 quilos de hidrogênio. E eu preciso alterar toda essa parte superior aqui, porque são 3 alas de carga. Desmontar. Desmontar. Vou ter que trocar essa parte aqui de cima, vou ter que descer isso aqui. Foguete, ala de carga. Uma, duas, três. E uma cabine. Infelizmente... Ah, caramba, a porcaria do Andani tem que estar bem de cima da cabine, mano. É, vai dar porque todas estão... Deixa eu parar lá o que eu falei. Vamos construir aqui a parte do encanamento agora, que vai puxar isso aqui. Cerâmica. Desce aqui. Passa aqui. E entra aqui de volta... Com o sensor. Desmonta isso aqui. Vamos lá, prioridade máxima disso aqui, gente. Prioridade máxima aqui. Temos pressa, temos pressa. É esse episódio e mais dois só. Estranho que quando põe para deletar estruturas de fundo, ele deleta o Andani, mas quando põe para copiar estruturas de fundo, ele não copia. A carga vai ser 813. Ah, já está certo. 813. E 813 aqui também. Sensor de cano. Preciso copiar... Copiar isso aqui, que é mais fácil, né? Copia aqui. E cola aqui. Pronto. Assim é bem mais fácil. E aí, esse aqui... Eu não sei se vai precisar de duas viagens. Eu acho... Opa! Eu acho que não vai precisar de duas viagens, mas... Esse aqui cola aqui. Aqui é hidrogênio, já posso até colar o cano. Esse aqui é hidrogênio. F, G, H, hidrogênio. Já ia esquecendo do monumento, né? Secar aqui. Vamos virar gás ácido depois. Beleza. O que mais? O que mais? Cabelo de comando. Tira esse andame daqui. Tira esse... Ih, caramba. Como é que eu vou passar pra lá agora? Como é que eu vou entrar nesse bicho aqui? Desmonta. Desmonta. Eu até posso fazer o pórtico aqui. Só que ele vai quebrar quando lançar. Ah, se dane, né, mano? O motor vai pegar nele e vai quebrar ele, mas... É por um bem maior aqui. Isso aqui pluga aqui. E... Isto aqui pluga aqui. Assim. Qual que é o nome desse aqui? Velho. Velho... Não sei o que lá. Aspirador sim. Velho Veneçate. Aspirador sim. Você. E você. Pronto. Agora essa cabine pode ser desmontada. Posso começar a puxar. Pode vir cá, Felipe. Vamos selecionar o destino. Pra cá, buscar a obsidiana. Podemos ligar o sistema. De alimentação. Opa, tem que dar 20 segundos ali o tempo de espera pra ligar. Ligou. A bomba começou a puxar hidrogênio. 813. Espero que uma viagem só dê. Destino além do alcance. Quando tiver tudo pronto, ele lança. Ele avisa e lança. Né? É... Vai cair um pouco de... De regolito aqui em cima. Mas o foguete mesmo vai tirar. Então não tem problema. Vai quebrar tudo aqui. Hum, faltou energia. Não faltou mais. Pronto. Aqui tá resolvido. Vai buscar logo essa obsidiana. Bom, enquanto isso... Vamos finalizar essa parte aqui. O que eu fiz aqui? Eu coloquei uma bomba aqui embaixo. Protegi ela aqui com o bloquinho aqui. Coloquei um sensorzinho. E vamos puxar esse gás ácido aqui pra usar ele. O vapor aqui tá quase já... Quando tiver abaixo de um quilo aqui, eu já abro essa parte aqui. Porque não tem necessidade também, né? De ficar miguelando. Hum, vamos jogar água aqui. Peraí, deixa eu primeiro terminar esse sistema. Isso aqui tá usando em tudo isso aqui. Mas a carga é de 480 no máximo. Hum, na verdade eu não posso ligar nesse aqui não. Essa carga aqui... Ela tá desligada atualmente. Quase não usa. Essa carga aqui. Então vai ser ela mesmo. Vem pra cá. Desce aqui. Desce aqui. E liga aqui. Eu poderia até ligar com os cabos de alta tensão aqui, mas... Não. Vou botar que tá a temperatura aqui. Se a gente trinta... Se eu jogar umas garrafas aqui, eu acabo controlando essa temperatura. Ativar alto e engarrafar. Vamos atirar essas tanqueiras aqui. Inútil. Ela vai acabar baixando a temperatura aqui. Tá vendo? Já baixou já. Mais uma garrafinha só pra... A alegria da galera. Acho que eu vou desligar esse aqui. Zero. Alguém vai alternar ali, por favor. Porque essa fumarola aqui... Ah, acabou de entrar em dormência. Mas tem muito oxigênio poluído aqui. E eu não quero que ele entre aqui em cima aqui, junto com esse vapor. Chega. Desmonta. 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 Você vem pra cá. Eu preciso de um sensor de canos aqui. Uma automação. Tô correndo contra o tempo. Não sei se vocês repararam, mas eu tô... Ai, meu Deus. Isso aqui desce aqui. Vem pra cá. Uma saída de líquido aqui. Eita, de termita. Tô esbanjando mesmo. Pronto. Aqui é isso. Desmonta isso aqui. Preciso fazer repetir a mesma coisa aqui em cima. Não, peraí. Peraí. Constrói primeiro, pô. Ah, minha água. Meu Deus do céu, mano. Sobrou o suficiente aqui. Ah, vai ter que ser. Tá bom. Dois quilos por bloco aqui. Tá bom. Acho que é o suficiente, sim. Eu coloco no mínimo. Não precisa de mais nada aqui dentro. Que filha da mãe. Fui meio burro também, né? Pô, não é do jogo, não. Quando tiver pronto lá, o foguete vai paralisar o tomate. Ó, só porque eu falei. Vai embora, meu filho. Vai quebrar esse aqui, ó. Ai, caramba. Ele não sobe mais enquanto essa aqui estiver aqui. Que filha da mãe. É, essa alteração não foi legal. Olha como ele vai. Vai bonito, hein? Duração 3.5. Antigamente duraria 6 ciclos. Ficou pela metade. Ok. Vamos voltar pra isso aqui. Eu preciso agora... Trazer... Isso aqui, ó. Trazer um pouco de... Resfriador pra cá. Um pouco não. Um muito. Porque eu vou colocar aqui, ó. A saída de alta pressão aqui dentro. É... Um autocoletor. E um carregador de transporte. Minha dúvida aqui é... Se o metano vai... Eu teria que fazer um furinho aqui pra isso aqui ficar um pouco menos perigoso. Desmontar aqui. Deixa eu colocar uns andames. Aqui. Aqui. E aqui. Ó, o andame é bom pra isso, ó. Precisa desconstruir as coisas que tem aqui. Liga aqui. Traz pra cá super resfriador. O que que falta? Construção, beleza. Chega? Ou não? 33 quilos. Traz mais uma garrafinha aí, por favor. Porque aqui eu vou precisar de uma massa um pouquinho mais gorda. Hum... Esse negócio tá errado. Traz mais uma garrafinha, por favor. Isso é assim. E esse trilho transportador... Encaixa... Aqui com a ponte. Assim. Acho que é isso. Vai conseguir construir essa ponte, será? Tá bom. 130 quilos de super resfriador, já é o suficiente. Pronto. Desmonto isso aqui. Agora eu tenho que tirar isso aqui. Tirar isso aqui. Colocar uma bomba aqui. E puxar um cano pra baixo. E conectar com uma ponte. Até esse loop encher. Tem energia? Agora tem. O que que tá marcando sem energia? Ah... Por que será, né? Aqui. E aqui. Deixa eu nem colocar a prioridade 10, já. Ai, meu Deus. Esqueci de um cano aqui dentro. Ah, não acredito. Não acredito. Tá, o loop já tá cheio. Ok. Pode tirar isso aqui. Pode tirar essa bomba. Acredito que esses andanhos aqui também já possam retirar. E eu preciso aqui agora de placas de condução térmica. Pra tirar a temperatura desse... Termita, é claro, né? 13 toneladas de termita. Vou ficar miguelando. Aqui. Aqui. E aqui. Aqui. E aqui. Caramba, estou com medo disso aqui deixar essa turbina, é que eu já não consigo mais secar com a mão, eu acho que é isso, eu já ia esquecendo isso aqui, vamos lá, vamos entrar aqui embaixo agora, certo? Fechamos, ah não, não fecha ainda não, faltou a tubulação, ela vai vir por aqui Agora sim E o foguete está onde? Beleza Eu estava faltando cal, cal não, carbono refinado Carbono refinado é sacanagem, bota aí para fazer 99, prioridade 9 Pronto, quero ver faltar agora, porque geralmente a gente busca carbono refinado Desmonta, desmonta E aqui é... tudo? Vai ficar aqui dentro... O que é que vai ficar aqui dentro mesmo? Enxofre Foi tudo logo, velho Bom, deletando está Temperatura caindo Já começou a entrar lá dentro Do... Do gás ácido Suave, está tranquilo Eu acho que eu preciso pôr um bloco aqui Essa... Não, não preciso não, deixa assim 102 graus Essa aqui está transferindo para cá Vamos tirar essa placa daqui Bom... Como é que está a temperatura? Ok, menos três. Hum. Espera aí, eu estou... Ah tá, também o gás aço está vindo quente para cá, né? Está vindo a 260 graus. Eu acho que vai acabar estabilizando, né? Quando chegar... Quando essa saída aqui ficar bloqueada... Não sei, mas eu acho que está deletando calor... 400 graus... 17.3, 17.2... É, está baixando. Está baixando. 17.4, 0.3, 0.2, 0.1, 0.16... Ah tá, beleza. É porque realmente o gás aço está vindo muito quente. Aqui nem tem tanto assim também, né? Já já isso aqui some. Olha aí o tanto de gás de oxigênio poluído agora que sobrou aqui. Voltou! Vamos lá! Tem que ver quanto de obsidiana isso aí vai dar. Eu consigo montar esse foguete de cima para baixo. Que legal! Não copia a andame. A blueprint não copia a andame. Aí, 9 graus. Está baixando. Isso aqui ficou dormente. Volta em 29 ciclos. E é tempo mais que o suficiente para eu... Pegar esse oxigênio poluído, né? Fazer aqui duas bombas. Uma aqui e uma aqui. Quanto tem? Aproximadamente dois quilos. Eu acho que eu não vou ter cerâmica para fazer tudo. Porque está lá do outro lado. Eu tenho uma tonelada de obsidiana. O que aconteceu aqui? O que? O que? Mano! Sério isso? Eita, acho que eu fiz a... Hum! Eu fiz de roça sedimentar, mano. Ai, meu Deus do céu. Deixa eu tirar isso daqui daqui logo antes que derrete também. Esvaziar. Esvaziar. Nossa senhora. Podia fazer pelo menos, sei lá, de rocha ígnea, né? Pelo menos. Desmonta, desmonta. É, por que que a... A bomba de... Nossa, derreteu. Muito quente. Esqueci desse pequeno detalhe que as alas de carga são feitas de... De rocha. E agora eu vou levar este... Hum... Acho que eu deveria ter dado uma resfriada nele primeiro, que senão vai... Apesar que eu tenho canos de resfriamento passando lá. É, está passando bem aqui, ó. Vou puxar essa saída pra cá. Droga. Tinha que passar em cima do vapor, né? Hum... Ok. Vem por aqui. Entra aqui e solta... Aqui nas bolhas. Pronto. E eu vou colocar a saída de... Normal, não vou colocar... Apesar que vai bloquear ali por causa da pressão, né? Assim. Vou começar a usar essa... Você aqui. Você aqui. Você aqui. Você aqui. Você aqui. Você aqui. 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 Isso, ó. Pode ligar aqui. Prioridade de construção. Vai, mano. Começa a puxar logo assim. Aqui embaixo, não. Aqui não dá pra desconstruir. Tá muito alto. Eu tô até agora esperando um ovo de bolha... De bolha barulhenta. Não vai rolar, não. Ou ovo... Caramba... Tempo... Tempo. 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 Eu não vou usar meus canos O hidrogênio já foi Caramba, o negócio continua derretendo Desligou a bomba, para de puxar, beleza Deu uma atrasadinha Esse cano ter derretido O maior problema mesmo é manter Esse material aqui Deixar esse material descer mais um pouco Assim E aqui quando ficar acima de mil 500 é pouco agora Mas foguete aqui é pouco E aí, como estamos? Beleza, menos 36 Ah Sério? E o pior não é nem isso O pior de tudo é que deletou meu Meu vapor Isso é o que me deixou mais chateado Não é nem ter derretido aqui Por incrível que pareça A maior parte dos canos está aqui ainda Está resistindo bravamente A menos 67 graus Dentro do magma aqui Tem que entrar, né? Fazer o que? Vou ter que fazer um bloco aqui de novo Caramba, está quente aqui É, faltou vapor mesmo Eu devia ter colocado mais garrafinhas aqui Eu realmente Eu abusei da sorte Vamos lá, deixa eu colocar o resfriador aqui Eu tenho cerâmica ainda? Tenho duas toneladas Vamos lá Dessa vez faz direito, Marcelo Bom, a turbina vai ficar puxando o vapor aqui a maior parte do tempo Só joga mais uma garrafinha Só para Acho que isso é o suficiente Ou eu deixo mais uma Toda hora vai subir o vapor, né? Só mais uma Aqui no canto tem 28kg de vapor Só mais uma Aí, faz esse airlock aí para mim Me ajuda aí Desmonta Beleza, vapor frio demais Não, gente É para desmontar isso aqui O que foi que desmontou aqui? Agora vai, hein Agora vai, agora tem Não, não Olha isso Vou dizer aquele nióbio lá dentro Ficou lá Aí, beleza Agora eu tenho uma massa Razoável ali dentro Mas, como é que está aqui? Ah, achei que foi que eu desmontei sem querer Vai, mano Vai embora Trajeto de voo bloqueado Não vai desembarcar, não Ah, você está pensando o quê? Vai ser em pórtico Vai morar no foguete Hum, já era Ah, droga Ah tá, é de oxicarbono, né? É Já já ele vai virar Sólido E aí ele vai pingar aqui no chão Vai ficar aqui E isso aqui vai voltar a ser uma camada só de Super resfriador Ok Beleza, tá ótimo E aí, no próximo episódio Opa O que é isso aqui? Sacanagem foi essa aqui Areia Sinal que tem terra aqui nesse meio aqui Nossa, já puxou tudo Desmonta, desmonta Será que foi uma boa ideia isso? Ah, deu uma aquecidinha ali, mas O mais importante é esse oxigênio poluído que veio pra cá Que eu acho que eu acabei de jogar no lugar errado Putz, mano Eu joguei no lugar errado Era aqui Agora já foi Tá, eu vou ter uma fonte de oxigênio poluído Mas eu joguei no lugar errado Beleza Aqui vai virar É Ó Congelou já o dióxido de carbono e já foi embora Agora a temperatura que tá mais estabilizada, né? Do resfriador aquático Até o ponto que vai ficar aqui no máximo, né? Tá menos 93 Mas já já Fica no máximo do ponto de congelamento aí Ok E aí no próximo episódio a gente começa a montagem dos foguetes pra finalização Beleza? A gente se vê no próximo episódio Valeu e falou É isso aí pessoal Se você curtiu, não esquece de deixar aquele like Se ainda não é inscrito, inscreva-se no canal Dá aquela balançada no sino pra ativar as notificações E compartilhe nas suas redes sociais Aquele abraço e até o próximo vídeo E aí E aí E aí E aí E aí